Olá galera, tudo bom? Boa tarde, sou eu aí mais uma vez, sou o Leandro, da oficina Rios AK, aqui do Rio de Janeiro. Estamos aí com esse carrinho aí da vez, que é esse Fiat Palio 1.0 2014, motor Fireweb, tá? A gente chegou pra nós aí relatando que o carro começou a falhar e automaticamente também ele parou de funcionar o ar-condicionado. E é assustador, porque lá no computador de bordo dele começou a escrever problemas, problema de motor, avaliar o motor. A gente chegou aqui meio preocupada com toda essa situação e aí eu tô iniciando aqui agora o diagnóstico desse veículo aqui. Eu queria estar compartilhando com vocês essa rapidinha nossa aí, tá? É um probleminha aí que não é muito difícil de resolver, tá? A princípio sempre a gente vai com o scanner pra poder fazer a avaliação, pra ver o que que está acontecendo, pra logo depois a gente tá fazendo aí o diagnóstico, passando pro cliente. Mas eu vou te mostrar mais essa empreitada aí, essa avaliação, beleza? Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, beleza? Agradeço a todos aí que nós já passamos dos 5 mil inscritos, fiquei muito feliz com isso. Poxa, tem palavra aí pra agradecer a todos os inscritos do canal. Isso é muito importante, nos deixa sempre motivados pra estar colocando mais material, tá? Vou postar pra vocês aí agora essa empreitada, beleza? Desde já agradeço a todos e vamos lá, galera. A gente tá com o começo de conversa, vamos pro scanner, né? Pra poder fazer as avaliações e ver o que que a gente tem aí de códigos de falha, né? A avalia pra poder tá iniciando aí nosso procedimento de diagnóstico, tá? E vendo aqui no scanner aqui, a gente já pegou dois códigos de falha que é bem pertinente ao que a cliente relatou, tá? Um probleminha aí de motor e automaticamente o carro tá fazendo um rateio, tá trabalhando, oscilando e não funciona o ar-condicionado. Isso também é muito importante, beleza? Ele falou de funcionar o sistema de ar-condicionado. Nós temos aqui dois códigos de falha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Um P0135, circuito do aquecedor antes do catalisador. E um P0141, circuito do aquecedor após catalisador. Tá vendo? Ó, circuito aberto. Bom, galera. É... O scanner, ele é uma ferramenta muito boa, pessoal. Ele é o mais. Eu acho que a melhor ferramenta que você tem é o conhecimento. Se a gente temos aqui dois códigos de sonda ligados ao mesmo tempo, nós não vamos pensar que as duas sondas dêem um problema, correto? Claro que nós vamos fazer todos os testes. Mas nós temos que ver o que teria aí em comum entre uma sonda e outra sonda. Então, vamos dar uma olhadinha, fazer os testes necessários, pra poder fazer uma avaliação aí do que essas duas sondas, elas compartilham, pra elas, elas estão mandando a mesma informação aqui pro scanner, tá? Não acredito que seja defeito nas duas sondas. Pode ser que tenha defeito em uma poça. Mas a gente vai fazer uma avaliação aqui pra poder tentar entender por que que elas estão compartilhando essa mesma informação, tá? Sonda Banco 1 e Sonda Banco 2. Vamos lá. Pessoal, desde já a gente já temos aqui visto na literatura que nós precisamos aqui, tanto a Sonda Banco, quanto a Sonda Banco 2, elas precisam de positivo, negativo e dois sinais. Perfeito? Que elas mandam. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, uma tomada da Sonda Banco 2, ó. A chave lá tá virada. Nós temos, ó, nada aqui. Tá vendo? Ó, negativo, negativo. E aqui provavelmente vira um sinal. Mas não temos o positivo. Isso é importante, ó. Vamos ver se na tomada da Sonda Banco 1 também. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que dá essa situação. Peguei aqui a tomada da Banco 1, ó. Ó, também nada aqui de positivo, negativo, negativo. Provavelmente aqui, esses dois no meio aqui. Deixa eu dar uma olhadinha pra ter certeza. É os dois da ponta que é o sinal. Então, nós temos o positivo e o negativo. Sinal só com o carro ligado mesmo e a sonda conectada. Mas o principal que teria que ter aqui, teria que ter um 12V. Nós não temos 12V nem na Banco 1 e nem na Banco 2. Perdão, deixa eu ter aqui outra tomada. É. Tá vendo? 12V nós não temos em nenhuma das duas. Então, vamos pra literatura pra poder a gente entender como trabalha esse sistema. Pra poder a gente ter mais base pra resolver esse problema. Perfeito? Bom, galera. Vamos lá agora pra literatura pra poder a gente entender como funciona aqui o sistema da sonda lambda, beleza? A1 e A2. Já estamos aqui com a literatura aberta, né? Mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a sonda Banco 1 e aqui embaixo a sonda pós-catalizador, tá? Antes e pós-catalizador. O que nós precisamos aqui, ó. Ambas as sondas aqui, se você for reparar bem, elas são alimentadas por um relê, perdão, por um fusível, tá vendo? É F17. Ó, é F17. E elas também recebem essa alimentação do relê principal. O relê principal manda pra essa caixa de fusível e a caixa de fusível vai enviar 12V pra alimentação da sonda. Então, como eu falei pra vocês na primeira tomada, lembra que eu falei que tinha alguma coisa que elas compartilhavam pra estar as duas mostrando que tá errado? Então, vamos pensar. Já que as duas compartilham do mesmo fusível, tá vendo? Ó, F17. F17. E não temos aí 12V nenhuma das duas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar onde fica esse fusível aqui, F17, na caixa de fusível e vamos tá vendo se ele tá queimado, vendo qual é o tipo de problema que tá acontecendo. Pode ser que o fusível esteja queimado, mas também pode ser que o relê principal não esteja mandando esse 12V, pode ser chicote, beleza? Então, vamos lá, ver o que que tá acontecendo aqui pra essas duas sondas ter parado de funcionar ao mesmo tempo, tá? E mesmo que seja, vamos lá, que seja o fusível queimado, entendeu? Algum motivo tem pelo fusível ter queimado. Então, a gente vai também ter que identificar o porquê o fusível queimou. Não adianta você, como profissional, ou o nome do proprietário do veículo, vai lá e achar o fusível queimado. Troca, aí o carro volta a funcionar de novo, porque vai dar problema de novo. O fusível não queima sozinho. Pra ele queimar, ele existe uma resistência, uma resistência. Essa resistência, ela foi ultrapassada do limite por algum curto, por alguma sobrecarga e ele queimou, tá? Você tem que entender por que que isso aconteceu. Não adianta trocar o fusível, não adianta aumentar a amperagem do fusível. A gente tem que saber o que que aconteceu pra ele ter queimado. Se for o caso, a gente ainda vai identificar isso, beleza? Aqui também na literatura eu consigo identificar a caixa de fusível. Beleza? Vamos lá ver se eu consigo achar a F17. Vamos entrar de novo aqui. Pá, ok. Esquema não, vamos sair tudo. Agora a gente vai pra localização. Fete palha, isso aqui que eu quero mesmo. Peraí, vamos sair. Sai. Sai, sai. Vamos pra localização, beleza? Beleza? Aí a gente vai aqui, a localização de fusível no vão do motor. Localização de fusíveis no habitáculo do veículo. Vamos no vão do motor, ver se esse fusível tá no vão do motor primeiro. É o F17, correto, galera? Vamos ver se a gente acha aqui. É aqui no vão do motor, tá vendo? F17, fusível de 10 amperes, sonda lambda. Aí é que eu posso entrar aqui pra poder ver a caixinha de fusível, como ela é. Tá vendo? F16. F17. Deixa a gente ficar indo daqui. Aquele aqui, ó. Esse aqui é o fusível da sonda lambda, tá vendo? A F17. Então vamos lá ver no carro se ele tá queimado. Pra ver se a gente começa a avançar nesse diagnóstico. Vamos comigo, galera. Bom, galera, vamos lá. Já estamos aqui com a caixa de fusível. Vou mostrar pra vocês, ó. Lá pela literatura a gente vimos que esse fusível aqui seria um fusível de 10 amperes, tá? Ele tá com o fusível errado aqui. Já aumentaram. Botaram um fusível de 25 amperes. Mas seria um fusível de 10 amperes. Vamos ver se ele tá queimado. Ó, 12 volts. Perfeito. Queimado. Certo, querido? Achei o defeito? Tá bom. Tá? Certamente, se eu trocar esse fusível, já levaria em algum lugar que certamente o profissional ele fez, né, entre aspas, a solução do problema aumentando a amperagem do fusível. Isso não é solução de problema, tá, gente? Isso é adiar um problema ou talvez criar um maior. Porque se eu aumentar a amperagem do fusível, o que vai acontecer? A resistência, ela vai continuar. E se ela continuar aumentando e o fusível não abriu, o fusível é justamente um dispositivo de segurança pra evitar um pré-aquecimento e posteriormente um curto-circuito incêndio no carro. Então eu não posso aumentar a amperagem do fusível. Nós sabemos que a sonda, ela tem fiação. Então a primeira questão é, vamos dar uma avaliada na fiação da sonda. Se a fiação da sonda tiver qualquer tipo de curto, encostando na lataria do carro, a gente vai dar fiação da sonda, tá, esse é o procedimento do passo a passo, até chegar na central. Tenho certeza que no meio desse caminho a gente vai achar alguma coisa pra identificar o porquê a resistência dele tá queimando o fusível. Não apenas trocar o fusível e mandar o cliente embora. Eu tenho que entender porquê que esse fusível queimou. Vamos lá? É isso aí, galera. Dando continuidade aí no vídeo, a gente vai ver agora o motivo pelo qual tá queimando o fusível, né, da sonda 1 e 2, perfeito? Como eu falei pra vocês, a gente inicia pelo chicote da sonda, tá? Esse aqui é o do banco 2, tá? Chicote do banco 2. A gente foi olhando aqui, ó. Foi descascando o chicote. Gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ver se tá pra ver bem. Olha aqui como é que o chicote tá todo trançado já no aço aqui, ó. Já perdeu a capa que envolve o fio. Ó como é que a capa que envolve o fio tá toda quebrada, ó. Dá pra vocês verem, né? Ali, ó. Tudo quebrado, ó. Ó. O chicote, ó. Aí desse jeito aqui, pessoal, encosta na carroceria. Um fio trançado no outro, tá vendo? Ó o outro aqui, como é que tá tudo quebrado, ó. Ó. Aí. Agora eu pergunto pra vocês. Adianta mudar o fiozinho pra onde 25 ampere, 30 ampere, 50 ampere? Não vai adiantar. Se você não resolver essa situação, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vai trocar o chicote. Perfeito? Wallace, traz pra mim o chicote aqui pra eu mostrar pra eles. Ah, tá aqui, perdão. Wallace, já deixou aqui. Eu não tinha visto, gente. Então já mostrei, já deixou aqui. Vocês estão vendo? Não, a gente estamos aqui com um chicotezinho pra fazer uma adaptação nova. Beleza? Os fiozinho aí correspondente aí. A bitola que exige no carro, tá? Vamos fazer aí a substituição. Aí sim, vamos colocar novamente um fuzil de 10 ampere. Eu tenho certeza, pessoal. O ar vai voltar a funcionar e esse carro vai ficar zero de novo. Já, já vou mostrar pra vocês aí o resultado final. É isso aí, galera. Vamos agora finalizar aí o nosso vídeo aí, mostrando pra vocês aí o resultado final. Perfeito, pessoal? Já fizemos todo o chicote do veículo, conforme eu tinha falado na última tomada, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá pro chicote, ó. Aqui são os fios, tá vendo? Colocamos a fiação, botamos o chicotezinho todo novo. Só que gerou aquele problema não só de queimar o fuzil, mas colocamos agora o fuzil, sim. Agora sim a gente pode colocar um fuzilzinho de 10 ampere. Agora sim o fuzilzinho de 10 ampere, conforme manda, recomenda o fabricante, que a gente sabe que ele não vai queimar, porque o problema de verdade, ele foi sanado. Mas a gente também teve um problema também, mesmo depois de ter feito o chicote, essa peça aqui, ó, é a sonda banco 2, tá? Ela queimou a resistência. Por conta do chicote elétrico, automaticamente ele também deve ter trabalhado muito tempo dessa forma, criando uma carga resistiva com essa peça, e a gente perdemos ela. Tinha que trocar a sonda banco 2. Bom, galera, mas o importante não é isso. O importante é que o que tava escrito no painel, que era o computador de bordo, ele tava avisando a revisar o motor. Isso é assustador, realmente, o cliente já pensa logo que tem algum problema de motor. Isso já foi solucionado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os parâmetros dos dados finais. Aqui, galera, agora o ar tá gelando já, voltou a funcionar, tá? É uma estratégia da central também, quando tem qualquer tipo de problema eletrônico que compromete o desenvolvimento perfeito do motor, ele tira o ar-condicionado de jogada, tá? Aí a pessoa pode pensar, ah, mas tá com defeito no ar, não. É uma estratégia da central fazer isso. Aqui, galera. Ó, temos aqui, ó, a sonda trabalhando de maneira perfeita, tá? Entre 90 a 700, 640 milivolts, que é a forma correta dela. E a sonda 2, ela fica mais ou menos estabilizada mesmo, tá? Fica ali no meio termo ali, entre rico e pobre, pra poder tá fiscalizando o que a outra sonda tá fazendo. Tá vendo? A sonda banco 1, sonda banco 2. Bom, enfim, tá perfeitamente. Vamos ver código de falha se tem algum, tá? Gostei pra vocês o código de falha que não apagava, mesmo que eu tentasse apagar, eu não conseguia apagar eles. Por causa do problema, agora... Nenhum código presente, perfeito? Então, galera, exatamente isso. Com as ferramentas certas, conhecimento, ferramenta e testes precisos, certamente vocês vão ter um êxito, entendeu? Rápido e rasteiro, tá? Isso aí é uma coisa que a gente faz toda hora, é tranquilo pra fazer. E eu tenho certeza que, se esse vídeo te ajudou, peço que você divulgue, mande pra algum amigo aí, pra poder também tá ajudando a outras pessoas, beleza, pessoal? Bem, já agradeço a vocês aí por terem acompanhado. Agradeço vocês aí por terem se inscrito no canal. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu!